Mega-operação contra o crime organizado mobiliza a macro-região. Gaema e polícia, desde as primeiras horas do dia, cumpriram mandados de prisão. Outros desdobramentos podem acontecer a partir da análise do que foi apreendido. Fernando Lima tem as informações. A operação prendeu 17 pessoas, todas elas suspeitas de fazerem parte de uma facção criminosa que atua na capital e também no interior. A operação foi deflagrada em todas as regiões da cidade. Computadores, celulares, armas, documentos, drogas, entre outros, foram apreendidos. Tudo isso agora será analisado pelo Ministério Público. Nós consideramos que o resultado foi muito positivo, uma vez que foram cumpridos 17 mandados de prisão e dessas 17, 15 foram capturadas. Além disso, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão, o que ocasionou ainda mais duas prisões de pessoas que não eram alvos da operação, mas que foram presas em flagrante por porte de droga de forma ilegal. As investigações tiveram início no começo de 2022 e tomaram como base denúncias e apreensões que foram feitas em Franca. No curso dessa investigação, diversas medidas foram tomadas e também foram feitas algumas apreensões de droga nesse período, o que ocasionou uma comprovação de que elas exerciam realmente um poder no PCC e faziam tráfico ilícito de drogas. Amanhã desta quinta-feira foi movimentada na central de polícia judiciária, onde os presos foram levados. Esses itens eletrônicos e anotações, elas servem como parâmetro, como base para que a gente possa estender as investigações. O Ministério Público, o primeiro GAECO, vai fazer a análise, proceder a análise de todo esse conteúdo, seja ele material documental ou itens eletrônicos. E a partir da análise desses itens, são feitos cruzamentos de dados para que se possa identificar outros envolvidos e também a apuração de outros delitos. Então agora, a partir desse material, pode ser que haja desdobramentos, tanto em relação a outros crimes quanto pessoas. Os presos serão ouvidos nos próximos dias, após uma denúncia será oferecida à Justiça. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube.